Agora, uma outra questão que também polêmica, né? Aquela, como é o momento, especulação quase. A gente sabe que Ethereum é a principal Bitcoin no mundo, né? Ali, a alternativa é o Bitcoin. E agora, falando dessas Ethereum Killers, a gente citou várias aqui, a gente falou, você até colocou alguns pontos positivos, principalmente da Cardano e da Solana, que eu acho que são as duas maiores, né? Que todo mundo acaba falando muito quando a gente fala de Ethereum Killers. Mas você acha que alguns desses projetos que estão sendo discutidos hoje, eles têm o potencial, olhando para o médio e para o longo prazo, de se tornarem maiores do que a Ethereum? Não. Direto? Não, direto e reto não. Muito difícil, assim. A não ser que dê um problema muito grande na Ethereum, ou que atrase muito essa fase de escalabilidade, que também pende para depois uma interoperabilidade maior com a Ethereum envolvida. Acho muito difícil alguma coisa ultrapassar a Ethereum, assim, a médio prazo, longo prazo. Precisa muita coisa da errada para isso acontecer, a Ethereum é ir para um caminho muito torto em relação à crise. Tentei buscar uma palavra bonita, mas não. Agora a gente extrapola para filme, eu quero o cenário. Você tem ali o cenário de Jogos Vorazes. Tem vários lugarzinhos, cada um produz uma coisa, cada um é usado para uma coisa. Tem vários distritos aí. É, vários distritos coexistindo e funcionando para diversas funções. Isso é uma utopia. Fala, ó, cada um faz uma coisa, todo mundo está tranquilo, todo mundo coexiste. Você tem o The Walking Dead, tem uma comunidade em cada lado, se encontrar vai dar pau. Então, ó, ó, encontrou outro ser humano ali, vai dar porrada. Então, é basicamente o que a gente existe, é o que tem hoje. As blockchains, elas coexistem, mas elas não se comunicam muito. Exato. Elas estão cada uma de um lado, fazendo o seu trabalho. Então, você tem esse cenário. Ou vai ser um Highlander da vida, só vai sobrar um, tem que matar todo mundo, vai sobrar uma rede só. É, jogos vorazes, né? É, um jogo em si. Mas, cara, não, eu vejo mais, nessas analogias, eu vejo mais como se fosse, assim, o mundo em 1500, sabe? Acho que o ecossistema de blockchains hoje é um mundo de 1500, que o meio de comunicação entre elas ou é muito ruim ou é muito lento. É, a comunicação que a gente diz, assim, de você transportar ativos de uma rede para outra, né? Sei lá, o que a gente fala de interoperabilidade, por exemplo, sei lá, vamos colocar naquele exemplo dos navegadores que a gente usou, né? Se eu te mandar um link de um site, ele vai abrir, independente de estar no Google Chrome ou no Internet Explorer, que agora é Microsoft Edge, ou no Mozilla Firefox, qualquer coisa ele vai abrir. Então, dentro do mercado de cripto, se eu te mandar um token, se eu te mandar um Ether, que é o ativo da Ethereum, na blockchain do Bitcoin, para pôr endereço na blockchain do Bitcoin, não vai chegar nunca. Ou você perde aquela quantidade que você mandou, ou ali na hora da transação vai falar, esse não é o endereço de Ethereum, então vai rolar você fazer isso. Então, assim, hoje não tem um meio de comunicação de ativos entre redes, né? Pensando que tem tantas coisas criadas em cima da Ethereum, tantas coisas criadas em cima da Solana, Avalanche, Polkadot, Atom, Fenton, tantas outras, ainda não tem uma forma efetiva de comunicar entre essas. Você pensa em ativos que estão em diversas blockchains, tipo Chainlink, por exemplo, que está dentro da Ethereum, foi criada dentro da Ethereum, está na Ethereum, fornece o serviço dela, indispensável ali na Ethereum, e fornece na Solana, na Fenton, em tantas outras, e ela não consegue comunicar tão efetivamente os dados dela entre blockchains, né? Então, assim, essa parte de intercomunicação ainda é muito incipiente. acho que no futuro vai ser mais um mundo como a gente vê hoje, globalizado, sabe? A gente consegue comunicar entre os países ali, cada país, o continente sendo uma blockchain. Cada um desenvolve o seu projeto na blockchain que faz mais sentido, e você consegue transacionar entre as blockchains sem problema nenhum. e a seguir embaixo.